Vem chegando a madrugada Cai, cai, sereno devagar Que o meu amor está dormindo Cai, cai, sereno devagar Que o meu amor está dormindo Deixa dormir em paz Que uma noite não é nada Não acorde o meu amor Sereno da madrugada Deixa dormir em paz Que uma noite não é nada Não acorde o meu amor Sereno da madrugada A sorrir eu pretendo levar A vida Foi chorando eu vi a mocidade Perdida Vim da tempestade Vim da tempestade O sol nascerá Vim desta saudade De ter outro alguém para amar A sorrir eu pretendo levar A vida A vida Foi chorando eu vi a mocidade Perdida Subi Subi Mais de mil e oitocentas colinas Subi Mais de mil e oitocentas colinas Pra matar a saudade Pra matar a saudade Que quer me matar Eu que queria dar Eu que queria dar sossego ao meu coração Eu não vi Nem a sombra De quem eu desejo encontrar Meu Deus do céu Quando eu preciso encontrar Meu marco Pra matar a saudade Que quer me matar Pra matar a saudade Que quer me matar Pra matar a saudade Que quer me matar Desculpe Pra matar a saudade Que quer me matar Pra matar a saudade Que quer me matar Que quer me matar Obrigado.